Salve, salve, rapaziada, tudo bem vindo ao meu vídeo no meu canal, eu tô rapaziada, repara minha avó não, tô rouco pra caralho E aí, eu sou rapaziada, vou fazer o reaction hoje da moça do C... C... R... N... Cerejo Marçal, tá ligado? Todo respeito, pró de Teuzinho, Teuzinho 011, vamo que vamo, tô sozinho pra caralho, se inscreve junto e vamo que vamo Pô, tô rouco pra caralho, vamo é foda Quero mudar a cor do cabelo, manda eu sair de casa só pra comprar tinta, como fiquei desse jeito? Bandido apaixonado, ela quer ser mãe das minhas frentes Cereja ou Marçal, qual que eu compro, qual que vai ficar mais linda? Defende ou Prada, não sei mais vermelho, é a cor da calcinha Cereja ou Marçal, qual que eu compro, qual que vai ficar mais linda? Defende ou Prada, não sei mais vermelho, é a cor da calcinha Passa teu número 5 Perfume de crefe importado da Chanel Debaixo desse vestido É algo que me interessa, mas deixa pra nossa lua de mel Não tô nem ligando pro que eles falam Deixa elas babar quando nós passamos juntos Cheiro de invejoso que elas exalam E a gente de mão dada, sexo é o assunto Vários que comentam lá na foto dela Calma e colega que ela já tem dó Vários reagentes, mais bela cinderela E ela diz que é a mulher mais sortuda do mundo Me manda mensagem, pergunta da tinta Calma aí bebê que eu já tô retornando Que coisa difícil, ossos ou fecha E ela me pergunta qual cor tô levando Cereja ou Marçal, qual que eu compro, qual que vai ficar mais linda? Defende ou Prada Não sei mais vermelho, é a cor da calcinha Cereja ou Marçal Eu gostei demais, né mano? Na minha opinião, o flow que ele tem é muito diferenciado, tá ligado? O flow é um flow único, ele precisa só nem mudar de flow E nem muito menos mudar de alguma coisa pra se destacar Na minha opinião, ele tem um flow totalmente diferenciado, tá ligado? Então, na minha opinião, o moleque é brabo, tá ligado? Então, não tem o que falar, tá ligado? Fora a letra também, a letra já condiz tudo da música E é claro que várias pessoas interpretam a música do jeito que querem Pode ser de um jeito de papudaria Pode ser de um jeito mais romântico, tá ligado? Cada um interpreta do jeito que quer Essa música ficou muito foda Gostei demais, mano, todo respeito E é foda, mano É foda o moleque que tem um talento brabo Fora do curso, tá ligado? Então, na minha opinião, se ele nunca desistir o sonho dele Ele vai alcançar o objetivo que ele quer E esse é o papo Tamo junto, gostei pra caralho Fé em Deus, valeu, até o próximo vídeo de fé